Logo um Adé, Logo um Arô Logo um Adé, Louci, Louci, Logo um Arô A juventude do Borel Desce o morro pra cantar em seu louvor Mais do que nunca! Obrigado, meu Deus! Logo um Adé, Louci, Logo um Adé, Louci, Logo um Arô Logo um Adé, Louci, Logo um Arô A juventude do Borel Desce o morro pra cantar em seu louvor Logo um Adé, Louci, Logo um Arô Logo um Adé, Louci, Logo um Arô A juventude do Borel Desce o morro pra cantar em seu louvor Reflete o espelho ouro e sul Nas águas de Oxo, a luz do milagre Magia que desabora riqueira Que fez o caçador se cantar Sou eu, sou eu Príncipe nascido desse grande amor Herdeiro da bravura e da beleza É da minha natureza A dualidade e o fulgo De tudo que aprendi O todo que reuni Fez embatida a força do meu axé Cobrilo imenso, desafio o consenso Em criado intenso Sou louco um Adé Oh, a corfaê, Odoiá Oh, a corfaê, Vim pra ver o mar Não ando sozinho, eu tenho um cavalo marinho Abre caminho pro povo te rejeitar Oh, a corfaê, Odoiá Oh, a corfaê, Vim pra ver o mar Não ando sozinho, eu tenho um cavalo marinho Abre caminho pro povo te rejeitar E no vargo de luz, meu tambor A velha, o canevocum, assentou A proteção de meus pais Poupais e abebés Joa de Juca e seus cantoblets O lindo leque se abriu Olhido, meu pavilhão Amarelo, ouro e azul, bambuão Oh, e chá, bebido, que velho respeita Percebi sem terça de pai ou chá Eu não descanso depois da missão cumprida A minha cena é o bom de sol Lobo é dé, Lobo marô Lobo é dé, doce, doce, Lobo marô A juventude do bareu desce o morro pra cantar em seu louvor Lobo é dé, Lobo marô Lobo é dé, doce, doce, Lobo marô A juventude do borel desce o morro pra cantar em seu amor E reflete, reflete o espelho ouro e sul Nas águas de Oxum, a luz do milagre Magia, magia que desabou na ribeira Que fez o caçador se encantar Sou eu, sou eu, sou eu Príncipe nascido desse grande amor Herdeiro da cor e da beleza É da minha natureza A dualidade e o vulgo De tudo, de tudo que aprendi O todo que revi Desempatia é uma força do meu axé Comprilho imenso, desafio consenso Inquieto e intenso Sou louco, é Deus Boa, Copaê, Rodoia Boa, Copaê, Rodoia De grandeiro mar Não ando sozinho, montei no cavalo marinho Abre caminho pro povo te enjeixar Boa, Copaê, Rodoia Boa, Copaê, Rodoia Boa, Copaê Do meu pavilhão amarelo ouro e azul O lixá me envio, que velho respeita Recebi sentença de pai ou chá Eu não descanso depois da missão mubrida A minha sina Sou de lá e sou de cá Sou um pouquinho de tudo Não vim pra confundir Eu vim pra misturar Eu tô à frente do tempo Te apresento soluções criativas Que não passaram pela sua cabeça Em nenhum momento Eu brinco, mas falo sério Sou arteiro com todo respeito Trago meus pais estampados Com orgulho dentro do peito Quem se junta comigo Não escolheu um lado Escolheu a união Meu caminho é o novo Eu sou a revolução Eu sou Anitta Filha de Logum Éder Avante, juventude do Borel Avante, Tijuca Lossi, lossi Eruau A juventude do Borel Desce o fogo pra cantar em seu vovô Prepara